Boa noite, galera! Você que está desse lado aí, na sua televisão, no seu computador, assistindo essa aula de Direito Administrativo inaugural do nosso Master OAB, sejam bem-vindos a esse novo produto, produto belíssimo, corpo docente, maravilhoso, juntos, todos juntos, rumo à sua aprovação. Bom, se você não me conhece, meu nome é Juliano Barros, eu sou professor de Direito Administrativo há muito tempo, já aprovei vários alunos para o OAB, talvez você já me conheça de outros amigos aprovados, então bacana, Direito Administrativo que eu costumo falar que tem duas possibilidades, normalmente você gosta da matéria ou você não gosta, e 90% dos alunos que eu encontro na OAB, o sujeito não gosta dessa matéria. Por que você não gosta de Direito Administrativo? Porque você nunca assistiu uma aula ou nunca estudou para essa matéria. Se você estudar Direito Administrativo, uma matéria muito tranquila, uma matéria rápida, conteúdo programático normalmente de um manual só. E, se você se dedicar, eu tenho absoluta certeza que você vai gabaritar essas seis questões da prova do seu dia 24. Bom, galera, então vamos lá. O exame é repetido normalmente, normalmente, em conteúdo programático básico. Básico. Normalmente cai uma questãozinha para vocês de agentes públicos. Uma questãozinha para vocês de agentes públicos. É um tópico muito fácil. Então, eu vou dar duas dicas de agentes públicos. Eu vou rodar o conteúdo programático. Beleza? Sobre agentes públicos, eu quero que você não confunda servidor público em sentido estrito com empregado público. Quando a gente fala agente público, o que é o agente público? Agente público é todo aquele que exerce algum tipo de função pública. Se tem função pública, o sujeito é agente público. Então, é um conceito bem genérico. E nós temos quatro espécies de agentes públicos. Um agente político, que é o sujeito que realiza as diretrizes políticas no Estado. Nós temos os particulares em colaboração, os particulares que exercem funções públicas e não estão vinculados à administração pública direta e indireta. Nós temos os servidores públicos em sentido amplo, que são aqueles que estão ligados à administração direta e indireta e os militares. Normalmente, na prova, preste atenção aqui e vem comigo. Normalmente, na prova, ele fala, ele pergunta sobre esses servidores públicos em sentido amplo. Alguns autores chamam de agentes administrativos. Estão vinculados à estrutura interna da administração pública direta e da administração pública indireta. Esses agentes podem ser três. Quais são esses três agentes? Galera, vamos lá. Preste atenção. Olho no olho aqui. Confiança. Essa relação é de confiança. Eu tenho absoluta certeza que, se você confiar em mim, a carteira vermelha vai estar muito próxima de você. Mas eu preciso confiar em vocês. Eu preciso confiar no seu estudo. É um período muito intenso da vida. Eu sei disso. É uma fase que você está migrando dessa parte de universidade, nesse tumulto que está na sua cabeça, para a fase profissional. Então, você deposita muita expectativa nesse exame da OAB. Mas, tira essa angústia, ansiedade dentro de você. Isso te faz mal. O que você tem que fazer para batalhar sobre isso? Estudar. Pontualmente estudar. Todo dia estudar um pouquinho e confiar no que é passado. Se você fizer isso de forma bem organizada, eu tenho certeza que você vai alcançar esse seu objetivo. Porque eu já passei aluno com problema de interpretação, pessoa com déficit de atenção, pessoa muito mais velha, que não tem costume de estudar, alunos inteligentes. Isso não importa, galera. Não importa. O que é importante é esse sprint que você vai dar nesse estudo. Vai por mim, porque é possível. Essa prova do dia 24 está próxima, 24 de julho. É um próximo longe aí. Se você se organizar, eu sempre falo, eu não quero saber o que você fez antes. Julião, eu fui uma ameba. Porque, às vezes, o cara não estudou, não fez absolutamente nada, só curtiu. Não tem problema. Esse pedacinho final, a gente tem um pouco menos de um mês, um pouquinho menos de um mês para a prova, ele é muito importante para vocês. Ele é muito importante. Se você conseguir se organizar, dá para passar. Você não precisa tirar 100. Você não precisa acertar as 80 questões. Basta você acertar 40. Então, eu já vou te dar um macete. Está faltando menos de um mês? Vai nas matérias que você está acostumado a estudar ou que você tem alguma visão. Então, se você não sabe absolutamente nada de processo de trabalho, não adianta você ler um manual de processo de trabalho agora, meu parceiro. Só lamento. Mas você sabe alguma coisa de administrativo, já leu, dá uma olhadinha. Sabe uma coisa de penal, dá uma olhada. Pega as matérias de tiro curto, que esse 50% está muito próximo. Escuta o que eu estou te falando, porque eu tenho vários ex-alunos. Ah, Julião, essa matéria, eu não estudei direito, esse exame eu tomei assim, meio barro, meio tijolo. Vou fazer a prova de qualquer jeito. Aí chega lá na prova, 39. Quantos eu já peguei assim? Poxa, Juliana, só dá mais estudadinha, mais uma coisinha. É, tem que escutar. Então, não importa o que você fez. Tira esse pesar. Ah, eu não estudei, também assim. Porque ninguém consegue estudar, efetivamente, aquilo que se programa. Essa é a verdade. Então, você sempre tem essa sensação, poderia ter feito mais. Eu sou assim também. Todo mundo é assim. Então, larga isso e se programa para esse mês. Tá? Bom, e aí preste atenção no seguinte, que essa questão pode cair para vocês. Eu tô no cara, eu tô no agente que tá ligado à estrutura interna da administração pública direta e da administração pública indireta. Beleza, Juliana? Esse agente, ele pode ter três tipos de vínculo. Né? O servidor público em sentido amplo, agente administrativo, pode ter três tipos de vínculo. Preste atenção. Olha pra mim aqui, ó. Ele pode ser um servidor estatutário. Bacana, Juliana. Ele pode ser um servidor seletista. E ele pode ser um agente temporário, um servidor temporário. Então, você pode estar diante de um estatutário ou de um seletista ou de um temporário. O que difere, basicamente, esses três? O servidor estatutário, ele tem um vínculo legal, é estatutário. Detém cargo público, galera. Esse cara é regido por um estatuto. Um estatuto que vai disciplinar seu conjunto de deveres, responsabilidades perante a administração pública. E o empregado público? O empregado público, ele é seletista. Ele é regido pela consolidação das leis do trabalho. Ele tem um vínculo contratual. É diferente. Beleza, Juliana. E você tem um temporário, que é o cara pra tapar buraco, pra necessidade excepcional e temporária da administração pública. Cuidado, muito cuidado, com esse detentor de cargo público e com seletista. Eu vou te dar uma questão, que ela já foi cobrada em segunda fase. Eu preciso muito da sua atenção. E às vezes, muitas vezes, questões cobradas em segunda fase, elas são repetidas em primeira fase. Juliana, segunda fase de direito administrativo é difícil? É fácil. Claro que eu falo que é fácil se você estudar. Por quê? Porque a minha matéria é legalista, meu irmão. Eu vivo direito administrativo há 15 anos da minha vida. Eu dou aula pra todos os níveis de direito administrativo. Pra técnico, pra analista, pra formação, pra juiz, promotor, tabelião, registrador. Então, eu consigo ter esse panorama geral e eu te falo, a minha matéria é legalista. Você tem que gostar de ler a lei. Ah, Juliana, não gosta de ler a lei. Toma vergonha nessa tua cara, né? Você vai ser advogado, não gosta de ler a lei? Mas se você se organizar pra estudar, você vai verificar que a minha matéria é toda concatenada basicamente no princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Então, organizando um bom caderno, isso te viabiliza muito. As jurisprudências dos tribunais superiores normalmente não são cobradas. Tá? Só aquelas jurisprudências clássicas, súmulas vinculantes. E as peças, o mamá mata. Mas tudo bem. Então, preste atenção. Esse detentor, esse estatutário, esse detentor de cargo público, que pode ser três, ou você tem o cara de cargo efetivo, sujeito que faz concurso público, ou você tem alguém de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ou você tem alguém de função de confiança, de livre designação e dispensa, tem uma questão tradicional como é que se cria, como é que se xingue o cargo público. Aí, preste atenção aqui, deixa eu pegar um giz. rapidinho. Aqui é com o giz. Vamos comigo aqui, ó. Como é que se faz criação e extinção de cargo público? A criação e extinção do cargo público, galera, a regra geral, são duas questões que a gente vai envolver aqui, ó. A regra geral é que seja através de lei específica. Então, a criação e extinção é feita através de lei específica. Se for criação, não tem jeito. Lei específica. Show? E aqui em direito, vocês sabem disso, não é só da minha matéria, a forma que você utiliza para criar um instituto, normalmente, é a forma que você utiliza também para extinguir. Princípio da semelhança, princípio da identidade de formas, mas isso é comum, não é isso? Você estuda isso e outras matérias também. Então, o cargo público, ele é criado por lei específica. Aí já vem uma questão de prova. Maneiro, Juliã. Se ele é criado por lei específica, a regra geral é que a extinção também seja por lei específica. Vocês concordam comigo? Concordo, Juliã. Cuidado que a gente tem uma exceção. E essa questão é monstruosa em prova de concurso público. Ó, cai toda hora em prova de concurso público. Não vacila porque ela vai cair na OAB também. Tá? Essa aqui não caiu ainda em segunda fase, mas é tranquila em cair em primeira fase. Presta atenção que essa questão é recorrente e a FGV pode te perguntar isso. A extinção, galera, tem uma exceção. O cargo público, ele pode ser extinto por decreto. Por um decreto autônomo. Por que o nome é decreto autônomo, Juliã? Porque ele tem autonomia em relação à Constituição. Quem expede decreto? Quem expede decreto é o chefe do poder executivo. Presidente, governador, prefeito, governador distrital. Decreto pode ser executivo, executivo é a regra geral, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Decreto que executa a lei e o decreto pode ser autônomo. Decreto que tem autonomia em relação à lei. Quando a gente pode ter decreto autônomo? A gente pode ter decreto autônomo só nos casos previstos expressamente na Constituição. Grava isso. E aqui a gente tem um decreto autônomo para extinção de cargo público. É possível. Quando o cargo for vago. Cargo vago pode ser extinto através de decreto autônomo. Aonde está isso, Juliã? Meu parceiro? Isso está no artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. 84, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Compete ao presidente da república por decreto autônomo e extinguir cargos e funções públicas quando vago. Claro, se compete ao presidente em nível federal, compete também ao governador em nível estadual, ao prefeito em nível municipal. Show? Bacana? Então, questão de prova. Questão de prova. Aí, cuidado para uma questão que já caiu em segunda fase. Já caiu em segunda fase e pode cair agora na primeira fase. Vamos lá. Bom, tem o site aqui, né? Master OAB. O Master tem um curso tradicionalíssimo, tradicionalíssimo aqui no Rio de Janeiro para a parte jurídica. Quem fez parte aí, tem algum conhecido, de algum amigo que estudou um pouco há mais de 10 anos assim, sabe da potência do Master. O Master dominou essa parte jurídica aqui no Rio de Janeiro. O corpo docente belíssimo e agora está entrando na OAB. Então, vocês estão muito bem servidos nessa parte, tá? Naturalmente, muito bem servidos. E aí, esse espírito que a gente tem, essa expertise vai ser levada para vocês. Galera, bom, cuidado quando for emprego público. Bom que eu vim de terno preto, né? Eu vou sair amarelo, eu vou sair... Cuidado quando for empregado público. Eu vou dar emprego público mesmo. Sai azul, amarelo, tá bonito. Galera, porque quando for emprego público, a gente tem uma pegadinha aqui. Uma pegadinha que pouca gente sabe disso. Né? É aquele tipo de questão que quando vem, normalmente vocês erram. Porque o emprego público, ele é criado por lei, sim. Mas só... Olha, cuidado com essa pergunta. Só se for o emprego público da administração pública direta e das autarquias. Tudo que tiver natureza de autarquia. Então, emprego público criado para a administração pública direta e para as autarquias depende de lei. Julián, e nos outros casos? Se você tiver diante de uma empresa estatal ou de uma fundação pública de direito privado, o emprego público, ele é criado por ato administrativo. Olha que essa questão aqui é top prêmio das galáxias. É? Para utilizar a outra expressão aqui, ó. Ele é criado por ato administrativo. Se for de quem, Julián? Se for de uma fundação pública. Fundação pública sem ser uma autarquia. Fundação pública de direito privado. Você escreve aí de direito privado. E principalmente, que é o que ele vai perguntar? Das empresas estatais. Lembra que o Estado pode ter empresa? Julián, Estado pode ter empresa? Pode. Empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, principalmente essas daqui, ó. Se for um emprego público de empresa estatal, ele é criado através de ato administrativo. Não precisa de lei. Claro que, numa segunda fase, você vai ter essa remissão. Eu costumo falar que a segunda fase, se você se dedicar, é mais fácil que a primeira fase, irmão. É mais fácil. Você vai escolher uma matéria. Você não vai escolher uma matéria que você não tenha nenhum tipo de intimidade. Só se você precisar, tudo bem que todos nós precisamos um pouco, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas só se você precisar muito. Você tem que escolher uma matéria que você tenha afinidade com o professor e com a própria matéria. E você vai escolher uma matéria para estudar normalmente um livro. E normalmente o professor vai te dar essa intimidade. No direito administrativo a gente vai ter essas remissões completas na sua legislação. Então é até mais fácil, porque aqui você tem que saber de tudo um pouco, né? Daqui você precisa, é o que eu falo, você precisa ter um conhecimento quase do tamanho de um oceano, né, na profundidade de dois dedos. Nada de ficar lendo muita doutrina nessa hora não, tá, passando. Nada de ficar lendo muita doutrina não. De vez em quando eu passo você está lendo o que? Eu estou lendo manual. Feche o manual. É resumo e letra de lei e link de professor. Beleza? Show! Então essa é a primeira dica top prêmio para vocês. A segunda dica, a segunda dica desses agentes dentro desse tópico, ela vem de teto remuneratório constitucional. Outra questão, outra questão que vira e mexe e cai em concurso. Outra questão. Eu posso tirar a parte de cima para ficar feio, galera aí que está olhando? Não, vou tirar, né? Senão você todo pintado. Ninguém quer ver o professor todo pintado. Tá bonito. Senhores, o que que acontece? Você sabe que a gente tem um problema de gastos públicos. Servidor público gosta de ganhar bem e trabalhar muito pouco. Aliás, eu que dou aula para concurso público, eu costumo falar para os meus alunos, a graça é essa, né? Você é malandro. Você quer trabalhar pouco e ganhar muito. Todos são assim. Por isso que o constituinte, ele impôs um teto remuneratório constitucional, que já sofreu algumas modificações. O nosso teto remuneratório constitucional, ele está aqui, galera. Artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Está aqui, parceiro. 37, inciso 11. Redação dele, é uma redação até extensa. Mas, basicamente, ele impõe um teto para a administração pública direta, autárquica e fundacional. O teto geral é para a administração pública direta, autárquica e fundacional. Beleza? Beleza. Claro que ele também pode ser aplicado para as empresas estatais. Pergunta que já caiu, tem uns quatro exames, cinco exames. Décimo quinto, ele pode ser utilizado para as empresas estatais. Se a empresa estatal receber auxílio do poder público para pagamento de pessoal ou custeia em geral. Se a empresa estatal não receber nenhum tipo de auxílio, o sujeito não está limitado ao teto. O teto, a regra geral, é a administração pública direta, autárquica e fundacional. Mas não é essa a dica, não. Porque eu não vou dar a dica de questão que já caiu, né? Que malandro sou eu dar a dica de questão que já caiu. Aí não é dica. Então, o teto, galera, preste atenção. Qual é o teto remuneratório constitucional? Acho que todo mundo já ouviu falar. É o subsídio do presidente da república? Não, né? Muita gente acha que é do presidente da república. O teto remuneratório constitucional é subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Está aqui. E aí você tem subtetos. Você tem um subteto no Estado, três subtetos, está lá, no Poder Executivo Governador, no Poder Legislativo Deputado Estadual, no Poder Judiciário, a subsídio pago a desembargador do Tribunal de Justiça, do TJ, e no município ao prefeito. Maneiro, Juliã. A dica é o seguinte, se liga nessa. Minha namorada até arruma uma questão dessa aqui, né? Vai ficar até com raiva quando estou falando isso aqui agora, né? Caiu numa prova de tabelão de registrador que ela faz, eu falei, Juliã, você não falou depois que eu teria acertado. É, não falei isso, né? Mas você vai saber. O teto envolve, o teto envolve subsídio, remuneração, abono, envolve verba pecuniária, envolve pensão de servidor, né? Pensão privada, teve filho com o Mick Jagger para ganhar 200, 300 mil reais de servidor público que está dentro do teto. Pensão, aposentadoria de servidor. O teto não envolve uma verba, que é até um macete, né? Para os nossos agentes públicos receberem mais do que o teto. O teto não envolve... Azul dá para ver direitinho? Dá para ver, né? O teto, galera, não envolve, exceção, as verbas indenizatórias. O teto não envolve verba indenizatória. Questão de prova. Vai cair para você, parceiro. Vai cair. O teto não envolve verba indenizatória. Por isso que parlamentar tem verba indenizatória de gabinete. Você sabe lá, 70, 80 mil reais. Por isso que, às vezes, você vê magistrado com várias verbas indenizatórias. Questão de prova. 37, parágrafo primeiro. Perdão, parágrafo 11. Maneiro? Maneiro. Vou sair de agentes públicos e vamos para outro top. Vou pagar esse master. Ó, B, aqui, todo mundo já sabe. Todo mundo vai acompanhar. Vai ser bombástico. Oi? O sorteio. Estou sendo a chamada de atenção aqui. Galera, a parada é a seguinte. O master, confio em vocês. Confio em vocês. Mas tem aquela galera que, às vezes, sente dificuldade de passar. É normal. Até eu sou professor aqui. O cara vem aqui, fala. Quanta história de sucesso. Eu já passei mais de oito concursos públicos. Já passei. Pergunta quantas pancadas eu já levei na minha cabeça. Quantas vezes eu cheguei com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Minha mãe, meu filho, passou? Não, passei. Não é possível. Você tem um problema. Não passei. Aí, ex-namorada querendo casar, tudo pronto. Bolo, fecha de casamento, tem suco também. Passou. Ainda bem que eu me livrei dessa. Não, não passei. Isso é normal, cara. Caiu, tem que levantar. Caiu, tem que levantar. Ainda bem que eu não passei. Porque eu não ter passado nos concursos me deu a possibilidade de ter o conhecimento que eu tenho hoje em dia. E ter passado hoje em dia nos concursos, né? Que eu efetivamente acho que foram as melhores opções pra mim. E você vai constituir essa história também. Não passou na primeira? O mundo não vai acabar, não. Independência Day, não passei na prova da OAB. Já é no concurso. Independência Day. Esquece. Vai ter o próximo, vai ter o próximo, vai ter o próximo e eu vou estar aqui pra te auxiliar. E, confiando em vocês, o Master mandou uma Bolsa Ad Eterno. Eu nunca vi essa parada, a Bolsa Ad Eterno. É Bolsa pra sempre. Daqui a pouco eles vão falar que você pode transferir, pode doar, pode ceder. Na Bolsa de Valores também. Como é que é essa Bolsa Ad Eterno? Você tem, se você for sorteado, você tem direito ao curso gratuitamente até você passar. Que maneiro, né? É isso, não é isso, Vinícius? Falei alguma besteira? É isso mesmo. É isso mesmo. Olha que maneiro. Então, pra fazer esse sorteio, pra você concorrer a esse sorteio, tava o site aqui, né? Que eu tirei, apagou, né, estragou a brincadeira. www, tá lá, né? Só fazer assim. É porque aqui tem muita gente no estúdio e cada um fala uma coisa, né? A pessoa, né? Tem problema de concentração, só consegue olhar pra câmera. É só você, é só fazer assim, né? Tá lá, faz a inscrição aí, ó, galera. Maneiro. Se você for sorteado, pode vender essa Bolsa pra alguém? É personalíssima, personalíssima, né? Você tem o resto dos seus dias pra estudar aqui no Master OAB. Mas também não vai precisar de tanto, né? Vai passar rápido. Bom, galera, eu vou mudar de tópico. Eu vou mudar de tópico. O quê? Dúvida de aluno aqui. Dúvida de aluno. Por isso que o Vinícius tá com o braço assim, ó. Eu tô achando que ele tá se exercitando, né? É dúvida de aluno. Vai lá, Vinícius. Manda aí. A Cíntia, ela tá perguntando se o regime dos agentes públicos que trabalham nas autarquias é único. Maneiro. Cíntia mandou uma dúvida importantíssima. Um beijo pra você, Cíntia. Seja bem-vindo aí às nossas aulas. Estou com você e não abro. Vou te seguir até você passar. E a Cíntia mandou uma dúvida o seguinte. Juliã, o regime dos agentes da autarquia é regime único? É sim, Cíntia. Eu vou até mandar essa dica pra vocês daqui a pouco. Mais ampla do que essa. Pro regime jurídico, galera, presta atenção aqui, ó. Pro regime jurídico de um agente de uma autarquia vale a redação originária do 39 caput da Constituição. O que que diz o 39 caput da Constituição, Cíntia? Ele diz assim, ó. A União, os Estados, mais ou menos, redação originária, o Distrito Federal, os municípios, deverão estabelecer pros seus servidores de carreira da administração pública direta ao TARC fundacional regime jurídico único. Ah, Julián, repete aí que eu não entendi absolutamente nada. Ele quer dizer o seguinte, cada ente da federação, a gente sabe que tem União, 26 Estados-membros, Distrito Federal, 5 mil e blau, municípios, né? Tem Estado que tem município que lá vai com massa, não sei mais ou menos o número, 5 mil, 15, alguma coisa. Cada ente da federação precisa estabelecer, desculpa o pleonasmo, mas eu vou mandar, é afirmativo, um regime jurídico único, um regime jurídico único, pleonasmo, afirmativo, para todos os seus servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional. Beleza, Cintia? Então a autarquia respeita, sim, o regime jurídico único na redação que está atualmente em vigor. E aí tem uma galera que deve estar em casa falando, pô, Julián, maneiro, mas o que é regime jurídico único? Regime jurídico único é estabelecer ou o regime estatutário, é o que prevaleceu, ou o regime seletista, para toda a sua administração pública direta, autárquica e fundacional. Cintia, eu vou aproveitar a sua deixa, a sua pergunta, que foi muito boa, parabéns, para mandar uma segunda dica. Vocês, às vezes, galera, vocês têm dúvidas com o regime de autarquia. Qual é a dica? Primeiramente, vamos lembrar o seguinte, antes dessa dica que a Cintia proporcionou, eu já ia falar, eu vou te fazer uma explicação. Então segura aí, Cintia, também com essa dica. É o seguinte, você sabe que a gente tem a administração pública. O que é a administração pública? A administração pública é um conceito subjetivo, orgânico, de órgão, formal, pelo menos, normalmente, o conceito que a gente utiliza, de órgão e agente que realiza a função administrativa. E o órgão, o agente que realiza a função administrativa, ele pode estar nos três poderes. Pode estar no poder executivo, no poder judiciário, no poder legislativo, como pode estar também nos outros órgãos independentes. Por isso que o 37 caput da Constituição, ele fala lá, a administração pública direta e indireta, dos três poderes, dos quatro entes da federação. Então a administração pública está nos três poderes, nos quatro entes da federação. Só que essa administração pública, esse conceito subjetivo, ele está dividido em a administração pública direta e a administração pública indireta. Acho que todo mundo já ouviu falar. Normalmente vocês tiveram dois períodos na faculdade e normalmente o professor, um período ele reservou lá para explicar um pouquinho sobre a administração pública direta e indireta. Qual é a dica? Vou para a dica da administração pública direta. Dica da administração pública direta. Quem é? Se você tem dificuldade. Ela ocorre, a administração pública direta, quando a atividade administrativa é realizada pelo ente da federação através dos seus órgãos públicos internos. Então é realizada pelo ente da federação através dos seus órgãos públicos internos. Realizada pela união através dos seus órgãos públicos internos, pelos estados através dos seus órgãos públicos internos, municípios através dos seus órgãos públicos internos, Distrito Federal órgãos públicos internos. Para você entender isso, porque quando eu falo essa questão do órgão público, o ente da federação realizando sua função através do seu órgão público, o cara que nunca viu, né? Parece que está vendo explicação de astrologia. Órgão público fica meio, né? Jogado, né? Essa explicação de órgão é como se fosse você. Você é uma pessoa. Você tem personalidade jurídica. E você tem órgãos internos de funcionamento. Esses seus órgãos internos, ele tem personalidade? Meu coração é lindo, tenho absoluta certeza. Meu coração é grande. Mas ele não tem personalidade. Né? Essa minha cabeça grande também é linda, mas ela também não tem personalidade. Ela faz parte daqui, ó. Juliã. Juliã é a pessoa, é a pessoa que tem personalidade jurídica. Meus órgãos internos não têm. Aí é a dica para você entender a administração pública direta. Esses órgãos públicos, eles são centros de competência, unidades de atuação, plexos de atuação de uma entidade que tem personalidade jurídica. O órgão público do ente federado não tem personalidade jurídica. é só uma unidade da federação. Então, quando você pega a União Federal, a União Federal é que tem personalidade jurídica. Se a União Federal é que tem personalidade jurídica, todos os órgãos internos não têm. Nem a presidência da República e todo mundo que tiver subordinado a ela. Nem o Congresso Nacional e todo mundo ligado ao Congresso Nacional. Nem o Poder Judiciário e todo mundo dentro da estrutura do Poder Judiciário. Nem o Ministério Público Federal, nem o Tribunal de Contas da União, nem a Defensoria Pública da União. São órgãos públicos internos, unidades internas de funcionamento. E qual é a dica desses órgãos públicos? A dica é que se ele não tem personalidade jurídica, se não é um sujeito de direitos e deveres, questão de prova, preste atenção, ele não tem capacidade de ser parte. A regra é essa. Ele não tem capacidade de ser parte. Órgão público não tem capacidade de ser parte de capacidade judiciária. É como se eu entrasse com uma ação em face da mão de alguém, do coração de alguém. Se eu distribuir uma ação indenizatória em face da mão de alguém, o Poder Judiciário vai achar que eu sou louco. Concorda? Os vírus vão olhar e o cara me julgando e tá louco. Também é feio assim quando o advogado distribuiu uma ação em face de um órgão público, em face da Polícia Federal, em face do Congresso Nacional, em face da Presidência da República. A ação é direcionada, essa é a dica, em face da entidade. E aí, galera, tem uma exceção que é a segunda dica. Órgãos públicos independentes têm capacidade de ser parte no polo ativo. Tá? Órgão público independente são os órgãos que estão na estrutura máxima dos poderes. Tem uma classificação de órgãos públicos. Uma classificação quanto à posição do órgão. Quase hierarquia. Aí você tem órgão independente, autônomo, perdão, superior e subalterno. Nessa ordem, independente, autônomo, superior, subalterno. O órgão independente é o representante de poder. Presidência da República, Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Ministério Público, que não é poder, mas é um órgão independente, realiza diretriz da Constituição Federal, Tribunal de Contas. Esses órgãos independentes, quando alguém violar a competência dele, ele tem capacidade de ser parte no polo ativo. É a segunda dica. Dica de administração pública direta. Pergunta difícil essa. Porque vir aqui para dar dica, né? Sair, eu estou em Botafogo, que é um bairro bem bacana, no Rio de Janeiro, mas trazer você para a minha aula para falar dica, Mambembe, fala sério, né? Não dá. Vamos pegar umas dicas bacanas. Então, o órgão público não tem capacidade de ser parte. fora os órgãos independentes. Para defender o agente, a Câmara dos Vereadores tem capacidade de ser parte para defender o interesse de um vereador? Não. Vereador que contrate o advogado dele, parceiro. A Câmara dos Vereadores, que é um órgão independente do município, tem capacidade de ser parte para defender suas competências constitucionais. Dá um exemplo, Juliana. Você está falando, 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 falando e não deu um exemplo aí nisso. O Estado do Rio de Janeiro está com um problema sério, orçamentário. Aliás, não só o Estado do Rio de Janeiro, não. Tudo bem que Carioca é meio malano na hora de gastar dinheiro, não é isso? Não fala, né? Bom vivão, somos, ainda bem. Mas, por vários problemas, não só o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, temos problemas orçamentários. Inclusive, a União está com um problema orçamentário. Chegou a parte, no momento aqui, que o nosso governador afastado, Pesão, ele não teve dinheiro para pagar a remuneração do servidor público. Aliás, eu tenho alguns amigos recebendo parcelamento. E o que o Pesão fez? Galera, não tenho dinheiro para pagar. Estou atrasando toda a remuneração do Poder Executivo. Virou para o Poder Judiciário e falou, Poder Judiciário, não vou pagar também para a remuneração, não. Não vou pagar, não tenho dinheiro. E simplesmente não repassou a verba constitucional do Poder Judiciário. Pesão, o governador do Estado tem a legitimidade para fazer isso? Não tem. Porque o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro é um órgão independente. Ele tem um orçamento próprio. Ele não pode fazer isso. O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro impetrou um mandato de segurança para fazer o quê? Para garantir a sua independência. E simplesmente teve determinação judicial até do Supremo Tribunal Federal por o Pesão ser obrigado a fazer esse repasse para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário teve capacidade de ser parte para defender sua competência, uma atribuição dele, a independência funcional dele na Constituição. Aí tá. Vamos para a administração pública indireta e eu vou chegar na dúvida da dívida. Já tô te endividando, né? É mole, Cíntia? Na dúvida da Cíntia. Na administração pública indireta, mas rolou uma dúvida aí. Deixa eu ver se tá pertinente. Manda aí, Vinícius. A Ruth, ela quer saber... Ela falou que algumas vão estar aqui... tem algumas prerrogativas. Ela quer saber a respeito do prazo, aquele prazo quadro, quadro, quadro e dobro, se ainda existe, como é que é? Ruth, também tá com uma dúvida. Ruth, segura a sua dúvida, já captei, vou responder. Quando a gente vai para a administração pública indireta, já te dou a moral, Ruth, já te respondo. Quando você vai para a administração pública indireta, mudou o perfil. Qual o perfil da administração pública indireta, galera? Você vai estar dentro de uma entidade. A função administrativa agora vem de uma nova entidade. Se tem entidade, tem personalidade jurídica, tem patrimônio próprio, que o órgão não tem, tem a administração própria. Então, a administração pública indireta ocorre quando a função administrativa é realizada por uma nova entidade. Uma nova entidade é essa criada e controlada pelo ente federado. Então, a União vai criar uma nova entidade e vai controlar essa entidade. Cada Estado-membro faz também essa criação, o Distrito Federal e os municípios irem. Dentro da administração pública indireta, que é um tópico que eu sei que vocês não gostam de estudar, porque a gente tem várias características e é normal. É normal você não gostar, você ter advertência sobre aquilo que você não sabe. Aquilo que você não sabe, você tem até medo. Concorda comigo? Se você passa a saber, se você passa a compreender, você passa a gostar daquilo. É normal. É normal isso, gente. As melhores coisas da vida, preste atenção, a primeira vez que você descobriu, você não gostou. Você não gostou. Comida japonesa, que todo mundo adora, eu sempre falo isso. Você não gostou a primeira vez que você comeu, né? Dá a língua, né? Você vai apresentar para a pessoa, a pessoa passa aquele mico, bota ali no costo, tá horrível. Agora, se você comeu a primeira, a segunda, a terceira vez é normal. Chopin. Duvido se eu tomo o primeiro chopin. Ah, uma delícia. Cerveja artesanal. Eu me amarro a cerveja artesanal. Primeira vez que você bebeu, você sentiu saudade daquela cerveja ruim nossa, né, brasileira? Agora, você bebe cerveja artesanal. Vinho, é a mesma coisa. O que você não conhece e experimenta é diferente e você tem a advertência. Só passa a estudar um pouquinho. Me dá um pouquinho da sua atenção. Me dá um pouquinho da sua atenção que eu vou te dar essa caneta vermelha. Eu vou te mostrar que a minha matéria é muito tranquila. É bem organizada e estruturada e está toda na lei. Aí, vamos lá. Essas entidades que vocês não gostam de estudar, que são as entidades autárquicas, que são as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, todas elas têm personalidade jurídica própria e têm características próprias. Aí, vamos para as autarquias que teve uma dúvida da Cintia e agora a da Ruth. A autarquia tem uma lei federal que considera ela como serviço autônomo. Então, você pode considerar a autarquia como serviço autônomo. Isso é uma colinha que tem no decreto na segunda fase. Quando você escolher direito administrativo, eu vou te mostrar que é o decreto lei 211. Dentro desse decreto, perdão, 267, dentro desse decreto tem definição do que é autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública. E ele fala que uma autarquia é um serviço autônomo. Então, se ele mandar na prova que a autarquia é um serviço autônomo, está certíssimo. Só não vai confundir com o serviço social autônomo. SESC, SESI, SEBRAE, SENAC, isso faz parte do terceiro setor. Se ele mandar serviço social autônomo, esquece. Serviço autônomo. Maneiro. O que é uma autarquia? Autarquia é uma entidade criada para prestar serviços típicos do Estado. Serviços típicos da administração pública. E você tem que lembrar que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público interno. Está no Código Civil isso, está no próprio decreto. Artigo 41 do Código Civil. Tudo que eu falo está em lei, gente. Tudo que eu falo. Artigo 41 do Código Civil, você vai lá, são pessoas jurídicas de direito público interno. Aí vem os entes federados, as entidades autárquicas. A autarquia é pessoa jurídica de direito público interno. E aí quando eu falo que ela é uma pessoa jurídica de direito público, significa dizer, galera, que o regime jurídico dessa entidade é de direito público, parceiro. Regime jurídico, Julián, é regime, conjunto de direitos, obrigações, deveres. É relacionado mais com o direito público do que o direito privado. Uma autarquia realiza mais contrato administrativo, ato administrativo que ato privado. E aí vem a dica, que eu vou sanar a dúvida da Cintia anterior, também. E a sua dúvida, Ruth, Ruth que tem nome de mulher forte, né, é personalidade, mulher de personalidade. Às vezes não, né, às vezes a gente pensa, né, Ruth, né, frágil, forte, Ruth, você tem que ser forte pra passar na prova aí. Preste atenção. Galera, esse regime jurídico de direito público, personalidade jurídica de direito público, tem um macete pras características da autarquia. Que macete é esse? O regime da autarquia é idêntico ao doente federado. Ruth, Sintia e todo mundo que estiver assistindo essa aula. Qualquer pergunta que ele fizer na prova pra vocês, olha a dica, de novo, relaxa, relaxa na cadeira, senta direito na cadeira pra assistir minha aula. Respeito, né, tem que respeitar o professor. E eu falo isso, o cara quando tá estudando, eu que já estudei muito em biblioteca, é, já estudei muito em biblioteca ainda, vejo o amigo meu estudando, o corpo ele fala pela mente. Se você tá todo assim, cara de preocupado, cansado, a tua mente tá assim, como é que você vai assistir uma aula? Como é que você vai estudar? Como você vai estudar assim? Sentou pra estudar? Sentou pra estudar? Hora do estudo. O corpo tem que tá bem, né, postura tem que tá boa, não pode tá mal agambrado, deitado, querendo dormir, tem que assistir a aula, estudar, pleno. Beleza, galera? Então, escuta essa dica plena. Parou pra estudar? É hora de estudar. Não consigo estudar, Juliana, tem dificuldade de concentração, não tem problema, já passei diversos como você, com dificuldade de concentração. Tem macete? Tem macete. Treinar concentração. Porque na vida, a gente não treina concentração, né? Treina a sua concentração. Preste atenção na respiração. Eu faço isso sempre. Vai estudar? Tira três minutos pra prestar atenção na sua respiração. Pensa em quê? Pensa em nada, na sua respiração. As vazia mente, comece a estudar. Depois você me fala se não vai melhorar o seu estudo. Rapidinho, Vinícius. Esse regime da autarquia, olha o macete agora, a dica. Qualquer pergunta que fizer de uma autarquia, por que você tá fazendo assim, Juliana? Eu tô imaginando que uma autarquia tá aqui. Eu tenho meus problemas também. Qualquer pergunta que ele fizer, de uma autarquia, basta você responder pro ente federado. O que você responder pro ente federado, você responde pra autarquia. É, Juliana? É. Só não tem autonomia de governo, não tem autonomia política e nem organizacional pra criar suas próprias normas. Autarquia não tem autogoverno, autonomia política e não tem autoorganização. Não tem a sua própria casa legislativa. O resto, o que você aplica pro ente federado, você aplica pra autarquia. Então vamos lá. Responsabilidade civil do ente federado, objetiva. Responsabilidade civil da autarquia, objetiva. É o mesmo. Ente federado tem quais bens? Bens públicos. Autarquia tem quais bens? Públicos. Ente federado tem imunidade tributária? Tem imunidade tributária. Tem imunidade tributária recíproca dos impostos que incidem sobre a sua renda, patrimônio e serviço. Autarquia. Item. Só que relacionado à sua atividade principal ou dela decorrente. Pergunta da Cíntia. Regime jurídico do ente federado? Regime jurídico único. Regime da autarquia? Regime jurídico único. Idêntico. Pergunta da Ruth. Privilégio processual. Ente federado tem privilégio processual? Tem. A autarquia? Os mesmos? Os mesmos, Júlio. O regime da autarquia é idêntico ao do ente federado. Aí eu acho que você vai escrever o prazo em quadro para contestar. Isso foi retirado do novo CPC. Agora é prazo em dobro para tudo. Então a autarquia tem prazo em dobro. Beleza? Porque o ente federado tem. Qual o regime da autarquia? O mesmo do ente federado. União Federal. Para os seus processos, para os conflitos comuns. É processado e julgado aonde? Na Justiça Federal. Então uma autarquia federal, Justiça Federal. Essa dica é top das galáxias. Ela resolve seus problemas. Manda outra dúvida aí, Vinicão. Temos quatro dúvidas aqui. Quatro dúvidas? Caramba! Querem quase medida provisória, né? Querem direcionar o professor. Mas vai lá, diga lá. O Jeremias, ele tá perguntando se existe subordinação entre a administração direta e indireta. Tá, Jeremias. Preste atenção. Não existe subordinação entre a administração pública direta e indireta. Não existe esse princípio de subordinação. Existe controle. Controle finalístico. Você vai chamar, Jeremias, de controle finalístico de vinculação ou de supervisão ministerial. Nunca subordinação. Nunca numa prova colocar que a administração pública indireta tá subordinada à administração pública direta. Também é uma pergunta que cai sempre. Parabéns pela pergunta. É vinculação, supervisão ministerial, beleza? Ou controle finalístico. Manda mais uma, Vinícius. Ana, ela tá perguntando se a autarquia ela executa serviços do Estado por meio de licitação. Então, a autarquia executa serviços do Estado por meio de licitação? Não. Por quê? Você tá... Talvez você tenha lido isso é uma questão de prova. Qual o nome dela? Ana. Ana? Beleza. Lão da minha prima. Beijo pra você, Ana. O que que acontece aqui, ó? Quando a gente fala dessas entidades da administração pública indireta, a gente tem aqui um princípio da legalidade, Ana. Todas essas entidades ou vão ser criadas por lei, a autarquia, ou se elas tiverem personalidade jurídica de direito privado, a lei vai autorizar. Então, aqui, existe uma descentralização de atividades. Não é centralização. Na administração pública direta, a gente tem centralização. Criou órgão público, desconcentrou. Maneiro. Mas quando o ente federado cria uma entidade da administração pública indireta, a gente tem descentralização. E na administração pública indireta, através de lei, Ana. Então, a gente tem uma descentralização através de lei. Uma autarquia presta serviços públicos por lei, descentralização por outorga, descentralização por serviços, onde ocorre transferência da titularidade da execução. Então, ela não presta serviços públicos por licitação. Ela tem descentralização por lei, que é chamada de outorga e serviços. A dúvida é, sua dúvida provavelmente, é porque nós temos algumas entidades que prestam serviços públicos por licitação. Tem, Juliana? Tem. E é comum no nosso dia a dia. Eu saí do centro da cidade e vim de metrô aqui para Botafogo. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro, está na hora de conhecer. apesar desse caos que nós estamos vivendo aí. É uma cidade hospitaleira, nós vamos te receber muito bem. Depois a gente dá o endereço aqui para os alunos chegar, abraçar, explicar. Beleza. Eu vim através de metrô. Poderia ter vindo de ônibus. Esse metrô, essas linhas de ônibus, elas prestam serviços públicos, transportes públicos. Prestam através de quê? Elas têm contratos, contratos de delegação de serviços públicos. E para vencerem esses contratos, para assinarem esses contratos, perdão, elas venceram o processo de licitação. Então tem entidades que prestam serviços públicos por licitação. Também é descentralização. Mas é uma descentralização feita por delegação. Ou descentralização por colaboração. É uma descentralização feita por contrato. E para assinar contrato tem que fazer licitação. São as entidades concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos. Beleza, Ana? Manda lá outra. Boa pergunta. Estou gostando de ver a pergunta de vocês. O Luciano está perguntando se a Prefeitura do Rio poderia sofrer intervenção. É sim. O Estado pode intervir nos municípios, sim. Tem essa possibilidade. É um tópico mais direito constitucional. Você pode ter intervenção federal sobre o Estado, o Estado pode intervir no município. Mais constitucional, tá? Manda lá outra. O Rodrigo está perguntando se as autarquias em regime especial, se elas têm soberania em face das demais autarquias. Rodrigão. Tenho vários amigos aí com o nome de Rodrigo. Um abraço para você, meu irmão Rodrigão. Amigo em Minas, tem amigo que está em Portugal. Rodrigo, que é o nome de amigo para mim. Então, você é meu amigo, Rodrigo. Preste atenção aqui. Rodrigo, quando a gente fala de autarquia, o Rodrigo perguntou sobre as autarquias especiais. Cuidado com esse nome, todos vocês, quando vocês visualizarem autarquia especial. Quem são as autarquias especiais para vocês? Lembra de agências reguladoras. Agências reguladoras, porque elas têm um regime especial. Dá exemplo de agência reguladora, Juliana. ANAC, ANTAC, ANVISA, ANATEL, ANEL, ANSINE, ANP, ANA, ANS. Essas entidades, basicamente, elas são criadas para realizar fiscalização e regulamentação de serviços públicos. É obrigado criar uma autarquia para fazer fiscalização e regulamentação de serviços públicos? Não. A administração direta faz a todo momento. Mas, o nosso Estado, a União, alguns Estados fizeram isso, municípios também, quiseram criar uma autarquia para fazer essa atividade regulatória. E, normalmente, essas autarquias têm regime especial. Dá um pulo para aprender sobre esse regime especial? principalmente, na Lei 9.996 de 2000. Trabalha com o regime de agentes das agências reguladoras. Aí, vocês vão ver que as agências reguladoras, elas têm um colegiado. Um colegiado que é composto por diretor-presidente, diretor-geral, diretor-financeiro. E esses diretores-gerais, olha o regime especial dela, eles são indicados, claro, à agência reguladora federal, pelo presidente da república e são sabatinados pelo Senado Federal. Olha que maneiro. A gente já está acostumado com isso, porque o Senado Federal faz sabatina da indicação de vários agentes públicos feitos pelo presidente da república. Basta você olhar o artigo 52 da Constituição. Beleza. Então, o Senado Federal faz essa sabatina. Esse Senado Federal, quando sabatinar, quando aprovar um presidente, um diretor-geral da agência reguladora, esse cara passa a deter uma certa estabilidade para cumprir o mandato fixo dele. Normalmente, os mandatos fixos são de dois, três, quatro anos. E eles têm estabilidade para cumprir esse mandato fixo. Porque numa autarquia comum, Rodrigão, o chefe do Poder Executivo pode nomear esse cara livremente e exonerar ele. Não é demitir, não. É exonerar. Exonerar não é punir. Numa autarquia comum, o chefe do Poder Executivo nomeia e exonera. Numa autarquia e agência reguladora, que a gente fala que ela tem um regime especial, depois da sabatina, o chefe do Poder Executivo não pode exonerar esse cara. Ele tem um mandato fixo para cumprir. E só pode perder esse mandato fixo através de sentença judicial, renúncia ou uma infração disciplinar através de um processo administrativo disciplinário especial. Três formas. A lei pode prever novas formas. Diante desse regime de nomeação desse agente e de estabilidade para cumprimento dessa função, você verifica que ela tem uma maior autonomia. Por isso que a gente fala que a agência reguladora é uma entidade com uma maior autonomia. Uma maior autonomia administrativa, institucional, uma maior autonomia também financeira e orçamentária. mas não, Rodrigão, eles não têm. A agência reguladora não tem soberania. Quem tem soberania é o Estado brasileiro. Nem a União tem soberania. Nem Estado membro tem soberania. Quem tem soberania é o Estado brasileiro que internamente é dividido através de unidades políticas. União, Estados membros, Distrito Federal e Municípios. Essas entidades políticas têm organização da sua administração direta e da sua administração indireta. A autarquia de regime especial é uma agência reguladora com uma maior autonomia administrativa, técnica, financeira, orçamentária. Só isso. Beleza, Rodrigo? Maneiro. Então vamos prosseguir. Vamos falar sobre outra parte da matéria. Beleza. Passa rápido esse tempo, né? Passa muito rápido. Galera, deixa eu dar uma dica importante. vamos mudar um pouco de perfil. Acabei que eu falei muito sobre administração direta e indireta. Vocês tiveram várias dúvidas. Dúvidas sempre é importante. Mas vamos sair um pouco então dessa parte da matéria e vamos falar sobre outra parte da matéria que vocês amam, né? Que vocês adoram. Vamos falar um pouquinho sobre licitação, que é outra questão que vira e mexe, cai no exame de ordem, tanto na primeira fase como cai na segunda fase. E aí, repetindo, na segunda fase você tem a lei. se for comigo você vai ver que a sua lei vai estar toda sublinhada e você vai estar seguro para fazer essa prova de segunda fase. Eu vou te perguntar na véspera da prova está seguro ou não está seguro? Eu vou fazer você estudar tanto, vou fazer você estudar tanto que você vai estar seguro, não tem jeito. Quem não estuda não consegue fazer a segunda fase comigo. Pega de arrego. Não, Juliano, não dá. Porque eu vou separar certinho, precisando, mas que não vai dar tempo, mas para o próximo, talvez, vou separar conteúdo programático para vocês para estudar diariamente. E aí, quando você estiver na véspera da prova, você já rodou todo o meu conteúdo programático. Todo. Direito administrativo, eu não escolho o tópico para dar. Eu dou todos os tópicos que vão cair dentro do conteúdo programático. Pega o edital da OAB, vê o número, vê a quantidade de linhas que tem direito administrativo, veja que é muito pequeno em relação às outras matérias. É bem curtinho e está tudo na lei. Então, você vai estar seguro se você estudar isso. Por isso, quando eu falo de licitação, às vezes você, é aquela mesma história, não conhece, nunca estudou, mas as questões são as mesmas. E as mesmas questões que eu vejo caindo na FGV, da OAB, eu vejo, acompanho o exame da ordem. Se você já foi meu aluno, alguém fez essa indicação, já acompanha há algum tempo o exame da ordem e costuma acompanhar de todas as matérias, mas principalmente direito administrativo, as questões são, na verdade, praticamente as mesmas cobradas tradicionalmente em concurso público e questões bestas. questões tradicionais. Claro que eu sei que você tem várias matérias bestas para estudar e aí acaba sendo um exame difícil. Mas não se assuste com licitação. Licitação é fácil. Licitação é um processo que o Estado utiliza que tem o objetivo final de assinar um contrato administrativo. E quando a gente fala de licitação, tem um artigo na Constituição, tem um artigo na Constituição, artigo 37, inciso 21, tem outros artigos na Constituição sobre licitação. Mas esse aqui, tem um artigo base, ele fala que o Estado, na verdade, que toda administração pública direta e indireta está obrigada a fazer processo licitatório quando desejar contratar com terceiros. Contratos administrativos estão aqui. Então existe um princípio da obrigatoriedade do procedimento licitatório. Esse princípio aqui, ó, da obrigatoriedade, questão de prova, ele é absoluto? Ele manda uma assertiva sim na sua prova. O princípio da obrigatoriedade do procedimento licitatório é absoluto. É absoluto, galera. Primeiro você tem que ser malandro. Mandou princípio absoluto na prova, 99,9% de chance de ter errado. Pode ter, o Solomão pode ter certeza que a gente tem o mínimo existencial da dignidade da pessoa humana que ele não vai te cobrar. É 0,001 que alguns autores falam que é absoluto. Fora isso, o princípio não é absoluto. O princípio, na verdade, é uma ordem que a gente segue na medida do possível. Se é uma ordem que você segue na medida do possível, não dá para ser absoluto. Não tem como ser absoluto. Pode ser ponderado. Mas o princípio da obrigatoriedade do procedimento licitatório aqui, ele está escancarado que ele não é absoluto. Porque o constituinte já disse, ressalvados os casos previstos em lei. Ressalvados os casos previstos em lei, o procedimento licitatório é obrigatório. Então, o procedimento licitatório tem a obrigatoriedade absoluta? Não, porque a lei pode fazer ressalvas. E aí você vai anotar aí, hipóteses de contratação direta. Já teve exame que caiu três questões de contratação direta, para você ter noção. A gente tem seis em administrativo. Tudo bem que a minha matéria é muito importante, às vezes eu pego uma questãozinha lá em direito constitucional que rouba, lá em processo civil uma questãozinha minha, beleza. Mas já tive três questões de contratação direta em prova da OB, tem uns quatro exames, se eu não me engano foi no décimo sexto, de repente foi no décimo sétimo. Eu também não fico decorando, né, as questões cobradas em qual exame. Mas perguntaram três questões sobre contratação direta. E quais são as hipóteses de contratação direta? Então é possível. Aí você vai na lei geral de licitações e contratos, você vai abrir a sua lei 8.666, vai olhar para ela e não vai ter advertência. Na sua cabeça vai aquela, aquele, né, meu Deus, quando você vai abrir a lei 8.666. Não, ela é tranquila. Não é essa lei toda que cai. São alguns tópicos específicos que cai da lei 8.666. Eu vou lembrar para jogar de novo no meu Instagram, acompanha lá. eu vou começar a jogar artigos importantes de lei e eu vou fazer isso para a lei 8.666. Bom, essas hipóteses de contratação direta você tem que saber. São três casos, galera. Licitação dispensada está no artigo 17. Licitação dispensável está no artigo 24. E licitação inexigível está no artigo 25. Essas questões sempre caem. Essas hipóteses são distintas? Bom, da dispensada para dispensável existe divergência, mas para sua prova são distintas sim, porque a OAB já cobrou essa distinção. Então, dispensada está no artigo 17. O que você vai gravar da dispensada antes de ler? Licitação dispensada está no participio passado, parceiro. Se está no participio passado, o legislador já dispensou. São hipóteses que o legislador já dispensou previamente à licitação. E está no artigo 17 da lei de licitação, não está? Está, Juliana. São hipóteses de alienação de bens imóveis, artigo 17, inciso 1, e de bens móveis, artigo 17, inciso 2. Essas hipóteses de licitação dispensada prevalecem, e é assim que vai cair na sua prova, que trata-se de ato vinculado, ato administrativo vinculado, galera. E esse rol do artigo 17 é um rol extremamente taxativo. Beleza? O que é um ato vinculado quando o legislador não dá margem de liberdade para a administração pública? Ou seja, o administrador público vai contratar diretamente com licitação dispensada no artigo 17. Aí você vai correr, você vai correr para o artigo 24, dispensa de licitação ou licitação dispensável. São hipóteses, são hipóteses em que o legislador dá margem de liberdade para a administração pública licitar ou não. São hipóteses que o legislador dá margem de liberdade para a administração pública entre licitar ou não naqueles casos. Então, ato administrativo discricionário e rol taxativo. A gente não pode aplicar situações por analogia se as situações não estiverem aí no artigo 24. Beleza? Agora, recentemente, pode cair na sua prova, no Rio de Janeiro a gente tem um estado de calamidade pública. o governador em exercício decretou calamidade pública. Calamidade pública vai lá no artigo 24, inciso 4, é hipótese de contratação direta. Estado, né, de calamidade pública e emergencial para os contratos relacionados com essa situação e que puderem e que precisam ser finalizados até 180 dias da data do fato vedada a prorrogação. É uma hipótese que pode cair para vocês. Você vai sair daí, você vai ler todo esse rol do artigo 24. É óbvio que a gente tem uma hora de lei. Eu acho que o nosso site e as nossas aulas também devem acontecer a partir dessa semana, não é isso, Vinícius? Deve subir a partir dessa semana. Vocês estão convidados, naturalmente, todos vocês no novo modelo, inclusive, de curso, né? Belíssimo modelo de curso. Você vai ver lá que é impressionante o modelo que o Master Obey está oferecendo para vocês, mas tudo bem, não vou adiantar porque eu não sei se isso vai ser questões de marketing da instituição. E você tem o artigo 25, que é a licitação inexigível, galera. Olha o nome, licitação inexigível. O que significa dizer? Não dá para exigir licitação. É impossível licitar. Por que é impossível licitar, Juliã? Porque não temos possibilidade de competição. Existem algumas situações que não existe possibilidade de licitar. Não existe viabilidade no procedimento porque não temos competição. Aí a contratação vai ser direta. Nem que a administração pública quisesse fazer a licitação daria para fazer o procedimento do licitatuário porque não tem competição. Então o ato de contratação direta é vinculado. Não está na liberdade da administração pública. Não tem competição. Ato vinculado e o rol do artigo 25 é um rol meramente exemplificativo. Pô, Juliã, vou ter que ficar imaginando então hipóteses em que a administração pública não tem como licitar? Não. É mais fácil do que você pensa. Apesar do rol ser exemplificativo, as três questões que caem e você vai gravar são essas três questões, esses três casos que estão expressos no artigo 25. Quando você tiver a fornecedor exclusivo de um bem, o sujeito fornece exclusivamente aquele bem. Não tem como. A contratação tem que ser direta com ele. Beleza? Vai ler lá. Segunda hipótese. Acaba de ler o dispositivo inteiro. Segunda hipótese. Se for prestador de um serviço técnico, mas não só técnico, de notória especialização em natureza singular, porque serviço técnico tem que licitar sim. E a licitação até indicada é o concurso. Não é concurso público, não. É concurso modalidade do procedimento licitatório. Mas se o serviço for mais que técnico, for de notória especialização em natureza singular, preste atenção, a licitação também é inexigível. Beleza? Não tem como licitar. Falta possibilidade de competição. E por último, galera, por último, quando for profissional profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública, não tem como licitar. Cuidado que profissional do setor artístico tem licitação sim e faz concurso. Mas tem que ser um artista consagrado. Isso inviabiliza o procedimento licitatório. Aí cuidado, né? Falei desses casos. a dica que já caiu uma questão parecida. Olha a dica para vocês. Quando a administração pública vai contratar diretamente, nós não temos, olha a dica, outra dica, nós não temos licitação, mas nós temos um processo de contratação direta. Esse processo de contratação direta está onde? No artigo 26. Vai para o artigo 26. Autoridade administrativa tem que remeter os autos do procedimento ao seu superior hierárquico. Para o superior hierárquico homologar a contratação direta, publicar em diário oficial e produzir efeitos. Então tem um procedimento de contratação direta. E esse procedimento tem que ser fundamentado. Pergunta de prova. Na contratação direta existe necessidade de realizar indicação dos valores? Existe necessidade de controlar os valores? Claro, tem que ser fundamentado. Tem que fundamentar por que escolheu, por quanto, quanto vai pagar para aquele cara e por que, qual é a situação da contratação direta. esse ato tem que ser motivado. Já que eu falei sobre motivação, vai para outra dica. Qual é a outra dica, galera? Vai para o artigo 50 da 9784. Você precisa ler o 50 da 9784. Essa lei é outra dica para você. Toda essa lei. Você vai ler a lei de processo administrativo federal. Porque tem questões de ato, tem questões de controle, tem questões de recurso aí, de princípios. E o princípio da motivação está lá na 9784, no artigo 2º. E nessa lei, o rol do artigo 50 é importantíssimo. Atos administrativos que precisam ser motivados. Galera, uma felicidade muito grande. Eu bati minha uma hora, não bati, Vinícius? Uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Bom, é muito bacana poder colaborar com a vida de vocês. É aula do AB. Eu participei já de uns sete exames do AB. E aí parei uns dois, estou voltando agora. Eu faço por... É uma satisfação pessoal, minha, hoje eu fui no fórum aqui do Rio de Janeiro, a quantidade de alunos que eu tenho, a quantidade de alunos que eu não viajo eu tenho em outros estados, isso me dá uma satisfação pessoal. A alegria de ver vocês, o olhinho brilhando de todos vocês passando nesse exame. Eu sei que é difícil, eu sei que estudar é a pior profissão que tem, até porque eu fui estudante por muito tempo da minha vida, então é a pior profissão que tem a você estudar. Mas você pode ter certeza que é viável você passar. larga esse rancor, larga essa armadura, como eu falei para vocês, esse problema de não ter estudado que dá tempo de passar. E você vai passar e eu tenho absoluta certeza que esse problema que você está vivendo aí, ele vai ser um grão de areia dentro do deserto de areia e das suas experiências. Isso não vai ser quase nada. Então você vai vencer isso facilmente, eu tenho absoluta certeza. E eu falo isso com clareza porque eu vivencio a primeira fase, eu já vivenciei a segunda fase, eu participo desse processo sem tempo. Então fica tranquilo. E eu estou aqui para ajudar, eu faço isso com a maior satisfação do mundo. A melhor coisa para mim é quando vem o resultado da primeira fase e eu recebo os e-mails, eu recebo mensagem que você passou. E mais felicidade ainda quando eu consigo contribuir e normalmente meu índice de aprovação é muito grande na segunda fase. Então faço isso de coração e eu acho que a melhor relação que tem entre professor e aluno é essa relação de coração para coração porque é verdadeira. Não faço isso por causa de dinheiro porque eu não preciso efetivamente. Faço isso porque é importante. É importante. Claro que eu preciso de dinheiro, mas não aqui para a OAB. Eu faço isso para ajudar vocês efetivamente e porque é gostoso. Então parabéns. Parabéns para vocês. Eu espero que vocês, alguns, se matriculem no curso. O site do curso deve entrar no ar para essa... para a OAB na semana que vem. Olha o site do curso aí, galera. Né? E todos vocês são bem-vindos. Um preço bem legal para vocês, para vocês participarem. O que vocês precisarem. Eu estou aí. Eu vivo direito administrativo. Minha experiência é grande com direito administrativo. Já tem uns 15 anos que eu puder ajudar vocês. Vai ser de amor. Então, galera, parabéns. Sucesso. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai se ver pela frente logo depois como advogado. em outras atividades e você aí contando essa história como foi bacana a sua aprovação. Beijo no coração. Sejam bem-vindos novamente e valeu, galera. Master OAB vem com o Juliana Barros aí que a carteirinha vai ser sua. Tchau. 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 Tchau.